Salve amigos amantes das abelhas da natureza, bem vindos ao canal vivendo com abelha que é Mauro Rezende falando, hoje estou mostrando aí uma mochila para transporte manual de colmeia, meu amigo Damiani me deixou aqui para mim fazer uma igual, vou estar mostrando os detalhes dessa mochila, achei bem prática e deixa as mãos livres, ela tem um colchoado nas costas, é praticamente a imitação de uma mochila comum, só que em vez da bagagem dentro da mochila você vai levar colmeia, como vocês estão vendo aí, tem umas fivelas em cima, o importante é quem gostar do vídeo deixar aquele like caprichado aí, se inscrever no canal que não é inscrito, fortalecer o canal, divulgar os canais, assistir outros vídeos, aí a outra fivelinha, tem duas travinhas aí, tem uns furinhos, mas se não encaixar no furinho não tem problema, é só esticar bem e virar para cima que prende, esses dois ganchinhos, essas duas pontinhas da fivela travam bem ela, tem uma partezinha com velcro aí para segurar, para ajudar a segurar, dos dois lados, vou estar mostrando mais para frente como é que transporta, vou estar dando a dica da palha também, aí a parte da frente do ovado da comércio, pode estar colocando a tela de transporte, a parte de baixo é acolchoada, vou estar mostrando mais detalhes dela aí mais para frente, vou estar mostrando a dica da palha também hoje galera, então acompanha o vídeo até o final, vou estar mostrando a dica da palha que eu uso aí, facilidade para acender o fumigador quando está chovendo, não tem muita palha disponível, eu estou mostrando a parte que fica embaixo, atrás da colmeia no caso, é uma fivela grande, de um metro mais ou menos, com uns furinhos, mas como eu disse, o furinho não tem tanta necessidade de encaixe, ela é toda costurada, é aquelas napa de sofá, de caminhoneiro, lona de caminhoneiro, aí dentro tem um colchoadozinho desses que a gente faz ginástica, é um colchoadozinho simples, fechado aí dentro dessa napa também, costurado em máquina industrial, lógico, não é qualquer máquina que costura esse lono de caminhão né, e as fivela você encontra em qualquer loja de estofaria, essas cordas aí também, as fitas aí para fazer a costura, estão vendo os detalhes da costura, a fivela como é que funciona, tem um velcrozinho, vou estar mostrando a fivela em detalhe, está vendo que ela não está encaixada no furinho, está só encostada aí, mas é o suficiente para prender, prende bem, vocês viram como é que vira para cima ali, trava bem, é só soltar os dois lados, e jogar para lá e liberar o ninho, isso é um ninho Langstrot padrão, dá para carregar bem, fica com as mãos livres, vou estar demonstrando aí, como eu disse, foi o Roberto Damiani, um amigo aqui do Rio que trouxe para mim, e as abelhas que ele trouxe aqui para a gente colocar no sítio aqui, as abelhas do seu Damiani aí, do Roberto, um amigo do táxi aí que trouxe as abelhas, o Damiani aí, grande amigo Damiani, amante das abelhas mansas aí também, gosta de uma abelha mansa, aí ele carregando a colmeia já, demonstração de como é prático, a mão livre ali segurando a tela, outra mão livre, mochila de colmeia, agora eu, carregando uma melgueira e o fumigador, e um ninho nas costas, gente fica muito leve esse acolchoado de fazer ginástica, é muito bom, não machuca as costas, não pesa, aí vou estar tirando para demonstrar como é fácil tirar, e o ninho fica na perpendicular, geralmente não vai, os quadros vão estar travadinhos, tem que ter os 10 quadros no ninho, é claro, não pode carregar faltando quadro, nem com espaço sobrando para os quadros correr, esse ninho aí tá vazio, aquele que o Damiani tava carregando tinha abelha, não teve problema nenhum, não matou abelha nenhuma no transporte, esse aí eu carreguei só para demonstração, beleza galera? Agora a palha que eu uso no fumigador quando tá chovendo muito, eu vou no bananal, quem tem bananeira aí perto, pego as folhas de bananeira já seca, isso aí seca rapidinho, até na sombra isso seca, às vezes a própria folha da bananeira impede que molhe, aí eu faço uma buchinha, com cada folha eu faço uma buchinha, e coloco no fumigador bem prático, uma fumaça branquinha, limpa, sem perigo de agrotóxico, só tem que ter cuidado na hora de colher essas folhas, se não terem uma aranha lá na bananeira, colher com uma luva, tá galera? Para evitar que algum inseto esteja na bananeira pique. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar aquele like, um abraço para o meu amigo Mirko, eu vou estar linkando o canal do meu amigo Mirko aí, Criação Racional de Abelhas, um grande mestre, então esse foi o vídeo de hoje galera, fiquem com Deus e até a próxima!